Chega mais que está na hora de conferir a nossa curadoria semanal de notícias sobre os Estados Unidos. Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Grupo Resumo da Semana. A fuga de talentos do Brasil para os Estados Unidos é a maior dos últimos 10 anos. A maioria vai em busca de valorização profissional e melhores salários. De acordo com o relatório fiscal de 2020, os Estados Unidos tiveram um aumento de 36% no número de vistos de permanência do tipo EB2, que é destinado aos chamados profissionais excepcionais. Esse é o tipo mais solicitado por profissionais das áreas de saúde, aviação e engenharia. As autoridades comerciais dos Estados Unidos e da China tiveram a primeira conversa por telefone desde que Joe Biden assumiu a presidência. Essas duas grandes potências mundiais tiveram suas relações abaladas durante a gestão de Trump. Ao que tudo indica, o atual presidente tenta resolver esse conflito. De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério do Comércio da China, a conversa foi marcada por uma troca construtiva e uma atitude de igualdade e respeito mútuo. A Google e a HCA Healthcare, que é uma das maiores redes de hospitais dos Estados Unidos, firmaram um acordo para desenvolverem juntas um algoritmo de saúde com base nos registros de pacientes. O objetivo é melhorar a eficiência operacional e o monitoramento de pacientes. Isso poderá orientar as decisões dos médicos, que poderão dar diagnósticos mais precisos e tratamentos mais personalizados. O setor de saúde é um dos que mais cresceu nos últimos anos. Do ano passado para cá, então, nem se fala, né? E essa é mais uma investida da gigante de tecnologia nesse mercado. No último boletim, eu comentei que os Estados Unidos irão doar cerca de 80 milhões de vacinas contra a Covid-19. Pois bem, essa semana o governo informou que irá priorizar a América Latina nessas doações. O anúncio foi feito pelo principal assessor do presidente Joe Biden, Juan Gonzalez, que mencionou o fato de a região ser uma das mais afetadas pela pandemia atualmente. A doação das vacinas deverá ajudar a combater a crise sanitária que atinge os países latinos. Por hoje é só, pessoal. Escrevam aqui pra mim o que vocês acharam do boletim. Curtam, compartilhem e saem um sininho que tem no nosso perfil? Clica nele pra ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Um ótimo fim de semana pra todo mundo. Na semana que vem eu volto com mais notícias. Tchau! 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 Tchau!